Andecai Multimarcas, ofertas especiais e o Anderson tem recado pra você. Fala aí galera, Andecai na área, como você já sabe, hoje com 4 ofertas especiais pra vocês. Começa com a primeira. Vamos lá, aqui Sportage 2016 versão X, top de linha com teto solar, de R$ 103,900 por R$ 96,900. Mais uma. Aquele carro pra família, Chevrolet Spin 2016, automática, entrada de R$ 20.000 mais R$ 48.000 de R$ 1.249. Não acabou não, mais uma super oferta. Aquele sedã que todo mundo procura, Hyundai HB20S 2015, completo com banco de couro, entrada de R$ 20.000 mais R$ 48.000 de R$ 1.349. E esse Jeep, né? Aquele Jeep dos sonhos, Jeep Compass 2019 Longitude, completa, tabela é R$ 119. Pra hoje, R$ 103,900. Tudo isso com apoio BV e Meu Carro Novo, lembrando que o seu carro pode entrar como parte de pagamento, vai ser muito bem avaliado e também pode parcelar no cartão e até 18 vezes. Então não tem desculpa na hora de trocar de carro, certo? É isso aí, vem pra Andy. Vem! Vem!